Não, Max é o caralho, peguei em primeiro, nem vem Eu sou o usuário oficial da Albeza Eu vou trocar porque eu não quero jogar com ela O Max, ele é tipo o jogador cancer do Overwatch Vocês perceberam isso? Você é o Max, para de ser BR, cara Caraca Desculpa, eu nasci no seu país É, dá pra hoje que ele é cancer a partir do momento que ele quer dois sub-ornings no time É, dois sub-ornings Funciona muito bem, principalmente quando o ataque de levar Funcionou bem bem mesmo Vai tomar seu cu, caralho Eu sei que eu tô falando de jogar isso aqui mil horas, velho O cara jogou dez horas falando de mim Dez horas Não será legal Peguei pesado, o Alan ficou ofendido Filha da puta Dez horas não, caralho, para, não faz isso Olha esse luxo, velho O cara é um imenso do parkour Eu fiz a primeira beta nessa porra, me respeita, caralho Não sei não, gente Não seria legal o SESP jogar isso aqui? Sim, muito É meio inútil isso aqui de ficar quebrando Uma hora que é uma graça Não, 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 esse pingue-pongue aqui mesmo, porra Eu acho tão... Caraca da hora, não? Vamos chamar o SESP para chegar pra gente Nossa Onde é esse canal dele? A hora O time, você tá falando com o canal Não, eu dei... Ah, sério? Eu odeio essa blusa de skill Eu odeio essa, eu odeio essa blusa de skill Eu odeio essa skill dele Você sabe que eu tava ganhando porque minha skin é mais bonita, né? Consequentemente ela é mais forte Não entendo, não entendo Mas tem sniper no time dele, você tá destruindo É, né? Nessas horas você tá de um Widow, né? Mas... Nossa, falta de suporte, que milagre é esse Eu sempre jogo de suporte, velho Quando eu jogo de vocês, eu jogo de um Widow Mas quando eu jogo sozinho, eu jogo... Só pra ficar ganhando o melhor da partida, né, Alan? Não, pra ganhar o jogo mesmo Pra ganhar a lendária Quem é a lendária, você ganha a melhor da partida? Porra, Patife, não faz isso não Mano, eu tô dentro da base dos caras aqui, velho Ah, mano, mas a única lendária é o Patife, porra Fazer o que, né? A única Mano, onde você fica na base dos caras sem o seu time, gente? Não, eu tô dominando sozinho, basicamente, aí, ó Viu? Ô, time, sério? Vamos ver quanto tempo você dura É, não durou muito, né? Eu tô vivo aqui ainda Mano, sei lá Aí, ó Aí, ó Tô dominando sozinho de Lúcio, velho Aí, ó A gente tá morrendo sem se pode, cara Ai, quase dele Na hora que eu tô, hein Mano, tinha 4 lá dentro Nossa, ela restou geral, velho Os heróis nunca morrem Mano, matei um e tô com prato E o Cassiari que usou música no Overwatch no sódio? É, muito bom, né? O cara falando da ditadura militar É, mano Ô, eu comecei a vibrar nessa Eu comecei a vibrar Eu comecei a vibrar Tem uma tortura? Aquilo ali foi um easter egg só E no finalzinho tem o The Last of Us também, né? Sim Tem o The Last of Us Que eu aumento mais tempo do vídeo Só foi eu que escolhi a estrela Olha, ó O cara reviveu todo mundo, ó O Hanzo vai tá lá em cima de novo, ó Não, mano Não tem tão bonito Caralho, Patife, para Caralho Vai precisar aprender a não jogar com essa porcaria, hein Cacete, mano Boa Ô, louco, maluco Eu tô com ult Matei dois e sou ouro Eu não acredito Eu matei dois e sou ouro, caralho Que jogante Oi Mano, é por isso que eu jogo diesel Combar com o quê? Vocês não matam Vocês não matam Ah, boa, sim, vamo, vamo, vamo sim Eu vou renascer agora, calma aí Nossa, velho Meu Deus Você ultá primeiro, daí eu vou Vai lá, velho Não, não, é melhor você ultá primeiro que o seu ult dura bastante Porque... Não vai quem mata o Hanzo O Hanzo tá ali tem quarenta minutos Você ultá primeiro e aí eu vou Já matei, pronto Qualquer momento Qualquer... Beleza Caralho, o Hanzo vai matando Matei, matei o Hanzo Matei o Hanzo Matei o Hanzo Vai, vamo entrar, vamo entrar Eu vou voltar, eu voltei, eu voltei o Hanzo, eu voltei Vai, 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 vai É agora Nossa, ela vem tá pronto Caralho Isso foi Isso foi Isso foi Isso foi Calma, Chief Caralho, levei pro F the game Levei pro F the game Essa foi linda, eu acho Continua o Hanzo O Hanzo tá vivo aí, eu acho Ah, ganharam, ganharam Meu time tá todo na base aqui Pegaram GG Tô quente na casa da porra Puta, essa aí é a mais fácil de defender Não, a ult da Zarya é a parada mais forte do jogo Sem brincadeira Não tem nenhum ult melhor que da Zarya, velho Não tô brincando É, quando você pega a Jace Não, é que assim A ult da Zarya é a única ult que dá pra combar com quase todas do jogo É, verdade Que dá pra congelar Até que um tiro dá pra combar porra Porque, por exemplo, a da Mei A da Mei Você... A galera pode fugir e tal Mas essa aqui, mano É impossível fugir Nossa, meu Deus É outro Sniper Falando na direita em cima Ah, meu Deus A Patifa Estou acertando com um... Roadhog aqui, mano Tá chegando a margem É, tá difícil aqui, viu, mano É, não é mais um Roadhog não, velho Tem um... O Sonic Ah, Marques Você cagou bomba Porque você morreu É assim que funciona, amigo Que babaca você, né Que esforça Mano, eu tô com quatro no time dos caras aqui sozinho Vai, cara Vai pro ponto, porra Tem uma Sniper, vem no ponto Não tem como avançar assim Isso... Ah, vou ter que pegar ela Vem no ponto, vem no ponto deles Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Mano, eu entrei lá Vamo, vamo, vamo Mano, na moral Mano, foi genial, velho Ah, achei que tava lá ainda Eu tô aqui Eu morri Eu morri Foi genial, velho Foi genial Os caras juntaram quatro ali pra matar o Luci Ninguém conseguiu Eu tô com você, Gostirinho Tô curando Tô curando Tô curando Tô curando O cara tá com pouquinha vida Esse desgraçado Ó, ó o Widow, mano É só matar ela ali, ó Cadê ela? Caralho, velho Mata essa porra É um tirinho nela Ah, mano, eu acertei ela primeiro Na hora do ulti Mano, eu acertei ela primeiro Eu juro pra você, ela Engraçado Chato demais Ai, ai Eu juro que eu acertei Meu tiro foi na cara Que bonita Ah, o Luci é muito chato, velho Tô te curando Tô te curando Pode ver que eu tá Eita porra Eita porra Caralho, fui atualizar o bagulho Nossa, foi quase Desligou meu PC Desligou não, meu Tem uma janela no meu PC Olha o hack aí, ó Filho da puta Matei Eu tô ouro de eliminação Eu tava querendo só dizer isso Falar que eu jogo mal aí, otários É, não é muito difícil, né? Caralho, mas que você precisa Quando ninguém no time mata Tá difícil invadir os cara ali, viu, mano É verdade? Ô Guaxinim, muda Vai velho Pega o suporte Deixa eu pegar o vídeo Pelo amor de Deus, mano Senão a gente não vai ganhar não Matei a primeira aqui, ó É, morreu Tô curando aqui Ah, mas também a culpa não é minha né Que esse desgraçado ali tá em cima Denis Snyder começou a assistir a partida É Ai, cara Tem que ser Marques, quer? Eu quero tentar Guaxinim, quer mudar? Você quer mudar? Vamos mudar Vou morrer agora Na próxima aqui eu vou mudar Boa, muda aí Muda aí Vem cá alguém Mata esse... Não ajuda Não ajuda Não pude esses cara Prepara pra combate Calma tudo em tanto Vocês vão sobreviver aqui Vai Guaxinim Vamos Guaxinim Ah, morri Ih, vocês tão pegando? Sério Eu me matei Quem que tá pegando? Eu morri Eu morri Selved Pode botar isso aqui Eu tô sozinho Eu tô sozinho no ponto Desnecessário Vamo junto Eu vou te esperar certo A gente vai junto Vai, vamo, vamo Vai nadar Vamo Vai que agora Matar esses filha da puta Acabou velho Olha o gordão ali Castanharia, aparece aqui pra mim Morreu, morreu Vai Tá pronto Tô preparadíssimo Pude três sniper ali no canto De boa, de boa Eu tô tentando com ele Puta, não explodiu o bagulho Ah, sério, Alan? Chato, hein? Vai Selved Vou botar aí Não tem ninguém Não tem ninguém É, juntou três Tem dois na direita ali Gutei, mas não tem ninguém Tô só nele Não adiantou Morri pelo Rang Tô com o ult aqui Do Junk Ratch Mano Cadê o resto do time nessa hora? Eu tô morto Todo mundo morto, mano Vocês entraram porque vocês falam louco É difícil de entrar, velho Tão fechando aquela porta ali Eu tô com o All Hack, mano Vai tomar no cu, mano Tô pela frente Ó, o All Hack, ó Ó, o All Hack, ó Nossa, eu me matei Eu sou trouxa Me diz como vocês querem entrar no lugar Com dois Junk Ratch E uma Widowmaker no time, velho Tem mais Junk Ratch E eu tô na partida intensa Eu troquei quando você pegou a Mace Eu desgançava Ah, eu matei um Ó, vou matar o Widow deles De novo o Mark sendo cancer Matei dois, matei dois, hein Tô pegando aqui, mano Ah, eu tô Por favor, não caiu, mano Castanhari, eu tô Toma, vamo, 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 vamo Matei três ali Vai, 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 vai Eu tô morto Morri Ixi, fudeu pra mim Ninguém tem ult aí? Ninguém tem uma ult aí? Ah, velho, eu vim lutada Tinha um ranço atrás, tinha um ranço atrás Tinha um ranço atrás Matei três, né, beleza Nice Bota o Potif Eu quero fazer calma pro meu time Não posso O cara ultou, vai acertar as coisas Ah, sério, Potif Ah, não foi nem Potif Foi eu Foi eu não Fiquei te machucando Mano, a gente nem pegou um terço ainda Nossa, foi foda Eu pensei que vocês iam ganhar, não é? Não, não, não Não, não Ah, voltou, né? Morra Ó, tem um Reaper aqui Nossa, o Reaper Tem um Reaper, não tem O Reaper É o É o É o É o É o Gente, alguém vai abrir lá no principal Que eles não tão lá Eu tô indo Eu tô indo Agora, Marques Obrigado Pela calma Time Time O Marques Falou Pra ir Entrada principal Eu tô capturando Tchau Tô vendo Nossa, que babaca Tive que forçar pra matar o suporte Eu usei Eu usei só pra te matar Ó, eu tô put Aqui Tá todo mundo indo pra entrar secundário, gente Eu me joguei Ah Acabou, velho Perdemos Mano, eu vou trocar de... Não, eu vou trocar porque eu tô quase morto Eu tô com o cut Tô com o cut Vou trocar o meu Vai, 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 vai. Vai explodir Não é possível Nossa, destrearme ult Ah, ulti! Vai, 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 vai! Tem que ir pro Morre! Viu, essa aí pra vocês aprenderam nunca mais me expulsar do time de vocês. Obrigado de nada. Vai ser eu, mano, véi. Vai ser na explosão. Aí vai ser o momento mágico com o Summit. Essa foi boa, essa foi boa. A questão não é matar, a questão é que ninguém entrava. Não, eu matei. Nossa! Linda! Ah, mas só três. Quatro. Muito bom mesmo, mas tô aí orgulhoso. Ah, sério? Ninguém? Vota no Patife, vai, vota no Patife, porra. Pessoal vão dar uma lendária pro Patife? Todo mundo votando nele. Ah, o meu time não votou em mim. Votaram na Mercy, lixos. Vou xingar eles. Lixos. Mas aí eu xinguei aberto pra xingar vocês também. Tchau. Tchau.